Pelo que eu conversei contigo, pô, tu falou que já testou mais de mil produtos, isso é bizarro, né cara? É, eu já testei mais de mil produtos, mais bizarro que isso pareça, é possível sim, e... Quanto tempo, desculpa se eu te interromper, quanto tempo você demorou pra chegar nessa metodologia? Velho, foi basicamente ali, foram basicamente um ano e... Cinco meses que eu comecei a entender que, de fato, o que me traria resultados a longo prazo Não era testar um produtinho aqui, testar outro produtinho ali, que tinha determinada regra ali de fator UAU Era literalmente testar tudo Então quando eu entendi ali que eu devia testar tudo, que eu devia explorar todas as possibilidades ali Dentro de um produto, não só a oferta, não só tipo assim, questão de nome dele, às vezes, mas assim A oferta dele é uma oferta totalmente diferente, as imagens, GIFs, tudo, tipo assim, uma oferta totalmente diferente realmente pro produto Sair da caixa Sair da caixa, sair da bolha do que tava ali, né? E também não me restringir a determinado tipo de produto Igual eu falei também, hoje a galera do Adrop tá muito focada a um determinado produto ali Que é tipo o fator UAU Que seria, por exemplo, sei lá, olhei pro produto, a pessoa tem que olhar pro produto O cliente tem que olhar pro produto e falar assim UAU, tipo, que vídeo foda no anúncio, entendeu? Então eu comecei a entender que coisas simples como, sei lá, um vestido ou uma meia poderiam vender E foi quando eu virei a chave sobre isso que eu comecei ali a testar muito produto e validar também muito produto, né? E qual que foi essa metodologia que você descobriu? E qual que foi essa metodologia que você descobriu? E qual que foi essa metodologia que você descobriu? E qual que foi essa metodologia que você descobriu? E qual que foi essa metodologia que você descobriu? E qual que foi essa metodologia que você descobriu? E qual que foi essa metodologia que você descobriu? E qual que foi essa metodologia que você descobriu? E qual que foi essa metodologia que você descobriu? E qual que foi essa metodologia que você descobriu? Tchau, tchau.